Olá, estou aqui no condomínio Barra do Mourão, um local com chacras de lazer a 40 km de Maringá. Uma boa opção para quem procura contato com a natureza, podendo desfrutar desse pesqueiro do condomínio. E para os pescadores de plantão, um bom lugar para bater aquela varinha, o condomínio faz margem com o rio Ivaí e com o rio Mourão. Tenho esse terreno de 3.811 metros, fundo para o rio. Ele fica bem próximo à portaria. Ah, também temos essa rampa para barcos. Aproveite para conhecer essa oportunidade. Vamos fazer uma visita? Eu sou o Rafael Panini, da Casa do Corretor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.